Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer o tempo mesmo assim Simbora! Eu vou ficar guardado o seu coração Na noite fria a solidão Saudade mais chamar meu nome Meu nome eu vou ficar No peço triste de baixar Transmitido diretamente da Casa de Madeira Aqui o Rádio Popular para todo mundo Através de www.radiopopular.ca Um grande abraço para todos os cavalheiros Para o Jojo, para o Gato, para a Angeltisa de França Para o Bruno de Lisboa Para a Doce de Hamilton Para todos Espero que estejam a gostar da festa Aqui de Toronto para todo mundo Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite um dia a solidão Saudade vai chamar meu nome Meu nome eu vou ficar Nos versos tristes de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu deleite Você vai ver Obrigado!